Na cidade de Malacacheta, foi realizada a terceira fase da operação Bicho do Mato, que retirou centenas de pássaros e aplicou notificações a mais de 40 infratores. O foco da ação foi cidades dos vales do Mucuri e Jequitionha. É, o foco foi tirar da circulação a turma que está cometendo crime ambiental. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. Nas gaiolas, cerca de 300 pássaros da fauna silvestre. As aves foram apreendidas na terceira fase da operação Bicho do Mato. Tudo estava na casa de criadores e caçadores em 10 cidades dos vales, Mucuri e Jequitionha, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente. Na verdade, é um trabalho que a gente já tem feito no dia a dia, de combater esse tráfico desses animais, bem como esses criadores que mantêm em castiveiro. A gente percebeu um aumento muito grande do número dessas ocorrências, daí a necessidade de, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, intensificar ainda mais as ações para poder coibir essa prática criminosa contra o meio ambiente. O tráfico de pássaros e animais silvestres no Brasil perde apenas em movimentação para o de drogas e armas. E um agravante para os infratores é quando há condição de maus tratos ou apreensão daqueles que estão em extinção, como este papagaio. As apreensões geraram 40 autos de infração que resultam em multas que passam de um milhão de reais. Para o diretor de fiscalização da Supran, para os suspeitos, pouco importa os bichos capturados. E como que funciona o tráfico? O tráfico tem as pessoas que vão até as matas capturadas desses animais, de maneira irregular, e acumulam esses animais para revender, fazer a venda desses animais. Esses animais, então, são transportados para diversas regiões do Brasil, de maneira irregular. Esse pássaro está com a pata e asa quebradas. A veterinária que acompanhou a fiscalização diz que a ave vai passar por longo processo de recuperação. Quando o animal não tem condição de ser reintroduzido ou que ele está sofrendo maus tratos comprovado, isso pode aumentar um crime, que é o crime de maus tratos para os animais. O tráfico de animais civis impacta diretamente na nossa biodiversidade. A punição por manter animais e aves em cativeiro sob maus tratos é aumentada perante a lei ambiental, de acordo com o chefe da fiscalização. A acumulação traz uma série de situações, inclusive maus tratos, que a gente observa bastante. A prática de maus tratos, além de prejudicar o animal, de forma considerável, muitas vezes levando a óbito esses animais, complica muito para quem pratica esse lícito. Ainda segundo o Daniel, as pessoas que adulteram anilhas para burlar a legislação também recebem punição aumentada pelo crime cometido. O uso de selo oficial do Estado irregular é uma infração gravíssima do Código Penal brasileiro. Significa fraudar um selo brasileiro. Isso a pena ir na legislação de 2 a 5 anos de prisão. Para o cativeiro irregular é de 6 a 1 ano de prisão. A multa, ela varia por espécie. Então, se você tem espécies ameaçadas de extinção, a multa, o valor é significativo. Para espécies comuns também, só que por ser espécies comuns o valor é um pouco mais baixo. As aves ainda serão atendidas em unidades de triagem do Estado até conseguir condições de voltar à natureza. Os pássaros estão aqui provisoriamente, na sede da Polícia Militar de Meio Ambiente. Eles vão ser conduzidos aqui, de Telflotone, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte, onde passarão processos de reabilitação, tratamento com médicos veterinários, pessoas habilitadas, para então, no futuro, serem soltos novamente.